Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre o próximo evento de Overwatch porque semana que vem acaba Winter Wonderland, o paraíso congelado de Overwatch e todo mundo já quer saber quando que chega o ano novo chinês, o ano novo lunar chinês de 2020 e obviamente eu já fiz meus estudos, minhas pesquisas e eu tenho essa resposta pra você e vamos descobrir nesse vídeo aqui também eu vou falar das minhas expectativas quanto ao evento, algumas skins, o que eu espero e tudo mais como eu sempre faço em cada evento que vem do Overwatch, ok? Então vai deixando seu like, se inscreve no canal, dá aquela força pro Coruja, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro começar falando que o próximo ano novo lunar é o ano do rato, tá? Em 2020, janeiro de 2020 teremos o ano novo chinês do rato Pra quem não sabe ou não conhece nada sobre o ano novo chinês, todo ano nós temos um animal e eles fazem uma rotação de 12 animais então o rato não vai se repetir nos próximos anos até que o ciclo tenha se fechado e aí o rato volte a aparecer Pra quem gosta dessas curiosidades e tudo mais, o ano do rato ele é o primeiro, é como se fosse o restart da coisa toda Vai tudo começar a partir do ano do rato, ele é o primeiro animal E como isso foi decidido, dentro da mitologia chinesa, o imperador de Jade convocou todos os animais ali pra sua festa Quem chegasse primeiro seria o primeiro colocado, o segundo, o segundo e assim por diante E o rato, muito esperto, muito sábio, muito bichão das vidas Ele subiu em cima do boi, convenceu o boi a levar ele E quando o boi tava chegando, que o boi chegaria em primeiro lugar Adivinha o que o rato fez? Pulou na frente do boi e virou o primeiro animal Olha aí, olha aí, fala que não parece com o Junkrat Nós vamos falar disso também Agora vamos as datas que eu tenho certeza que é por isso que você está aqui Vamos lá Eu já vou chegar te dando a resposta pra sua dúvida Quando começa o ano do rato no Overwatch O meu chute, a minha bicuda vai ficar entre dia 21 de janeiro até o dia 13 de fevereiro Ah Coruji, como você acha que vai ser essa data? Por que? Como? Eu vou te explicar, obviamente, eu fiz toda uma análisezinha em cima dos anos anteriores Pra gente ter uma ideia Se você parar pra olhar o primeiro ano, que foi o ano do cão Eu anotei aqui pra gente não esquecer Dia 24 de janeiro, numa terça-feira Até dia 14 de fevereiro, também numa terça-feira Esse era o padrão de evento do Overwatch A Blizzard nunca tinha fugido disso Mas o porquê que eu tô te falando dessas datas? Só pra você perceber que dia 28 de janeiro Era o real dia do ano novo chinês Então ele estava inserido no meio da data do início e fim do nosso evento Na sequência, no ano seguinte Nós tínhamos o ano do cão Que começou no dia 8 de fevereiro, numa quinta-feira Foi até o dia 6 de março, que seria uma terça-feira E esse ano do cão, ele aconteceu no dia 16 de fevereiro Novamente, dentro do período de evento da Blizzard E aí no ano de 2019, que foi o último que nós tivemos Aconteceu da seguinte forma Do dia 24 de janeiro, quinta-feira Até o dia 18 de fevereiro, numa terça-feira E o dia 5 de fevereiro seria a virada do ano do porco E aí isso me dá a base pra dizer pra vocês Que o ano do rato, que começa no dia 25 de janeiro Vai ter o evento do dia 21 ao dia 13 Que seria de uma terça-feira até uma quinta-feira Como foi nos últimos dois anos Então, anota aí, dia 21 ao dia 13 Provavelmente é quando começa o nosso evento De ano novo, Lunarque Chinês Agora vamos às skins Você, assim como eu, deve tá triste Porque não tivemos a skin do Rei Rato Para o Junk Rat E aí você se pergunta Por que, Blizzard, você fez isso com a gente? Mas a resposta pode tá logo ali Logo aqui do canto Que é o ano novo chinês do rato E aí tem tudo a ver com o Junk Rat, né? A gente já tem o ano do porco Do próprio Roadhog E aí nós temos dois caminhos Ou o Junk Rat vai receber uma skin do Sei lá, uma skin de um rato muito louco aí Modificado, tipo o próprio Roadhog Ou, não Não teremos nada do Junk Rat mesmo E fomos iludidos E o Wrecking Ball que vai receber uma skin do rato aí Muito maneira para esse evento Eu vou mostrar agora aqui pra vocês na tela As minhas expectativas De quem vai receber skin E skins que eu gostaria de ver, né? No próprio Overwatch A primeira skin que nós temos aqui Eu mostrei ela no ano passado E eu gostaria muito que a Blizzard desse uma atenção Para essa skin Que é do Wrecking Ball A bola celestial, cara Que é um instrumento astronômico chinês Muito maneiro, muito antigo E faria todo o sentido a gente ter isso no Overwatch Já que a Blizzard sempre traz skins com muita história Com muita coisa contando ali dentro de cada traço das skins Eu acho isso muito legal Eu mostrei essa aqui o ano passado E estou repetindo ela Porque eu realmente gostei muito Uma outra que eu gostaria muito de ver Aqui no Overwatch E que se a gente parar pra pensar De repente algo relacionado a rato Não seria muito legal para o Junk Rat Não tem problema Já que nós temos o Wrecking Ball Poderíamos falar então De um outro estilo de skin Que seria o Biotang Junk Rat Skin Que seria basicamente Meio que um enviado do inferno Para coletar as almas de quem morreu Olha que coisa tranquila Que coisa bacana Mas a história da cultura chinesa Ela é muito rica nesses pontos E seria muito legal ter um Junk Rat Coletando almas por aí Para levar para o inferno Olha que coisa bacana Mas não se ganhe Porque ele não estaria sozinho E o porquê dessa ideia ser tão genial Porque tem uma do Roadhog também O Rei Yucheng Que seria o parceiro dele Como se fosse o Black, o White, o Ying e o Yang E os dois se completam Para coletar as almas E levar de volta para o inferno Depois que as pessoas morrem É uma história muito bacana E sério A cultura chinesa é muito rica Para fazer skins fabulosos E eu gostaria muito de ver Essa dupla aqui Junk Rat by Yucheng E também o Rei Yucheng Aqui do nosso querido Junk Rat Roadhog Eu vou deixar obviamente Os links na descrição Dos artistas que fizeram Essas skins aqui Temos mais uma aqui Ela é da Moira Seria um concept art Usando um traje chinês Muito bonito Eu não sei se essa skin aqui Tem alguma história Se vocês souberem Coloquem aí no comentário Do Jiu Yu Ren O que é? Jiu Wei Hu Eu não sei se fala assim Jiu Wei Hu Eu acho que é isso Me corrijam aí nos comentários Provavelmente vocês vão me corrigir Que eu falei errado Mas a skin também é muito bonita Eu não me recordo Se eu trouxe a sua ano passado Mas Se eu estou trazendo de novo É porque eu gostei muito Só para vocês lembrarem aí Que a Moira Se eu não me engano Posso estar enganado Isso acontece com muita frequência Não tem uma skin de ano novo Lunar chinês Então seria bem legal Ela receber uma E aí temos mais uma aqui Que seria A Ash Musketer Seria Próximo da ideia Quando a China descobre a pólvora E aí o povo ocidental Veio que adquire a pólvora Aquela coisa toda Aí começam os mosquetes Aquela coisa que você põe a bala E tem que Tchunchar ela lá dentro Seria muito legal ver Uma Ash Assim como tem a do McCree Se eu não me engano É do ano Retrasado E ele é um Norte-americano Com roupinha chinesa Com a arminha de pólvora Seria muito legal Ter uma da Ash Que acompanhasse Essa ideia do McCree Eu gostaria muito De ver isso Rolando pra gente Essa aqui foram Algumas das skins Que eu encontrei Eu tenho várias E várias outras Do ano novo chinês Lunar Que foram feitas por fã Eu não vou trazer todas Porque depois A gente faz aquela série Nossa lá De skins que deveriam Estar no Overwatch E aí eu faço um complemento Dessas skins aqui pra vocês Se você tá animado Com o evento Foi seu primeiro evento Lembre-se que No ano novo lunar chinês Nós temos o Capture a Bandeira Eu não tenho muita expectativa De que venha nada De novo Nada que traga Uma novidade Pro Overwatch Além de skins Mas Podemos esperar De repente Assim como aconteceu No Paraíso Congelado Que a Capture a Bandeira Seja melhorada Que ela ganhe Umas configurações Que deixam ela mais divertida Porque atualmente Capture a Bandeira No Overwatch É muito Muito chato jogar Eu pelo menos Não curto tanto Mas se tiver alguém Que gosta Eu entendo Eu respeito Mas eu não curto Eu acho meio desladinho Vamos ver se vai acontecer De o mesmo cara Que consertou o Paraíso Congelado E conserte essa também Que ficou muito melhor Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar seu like Comenta aqui embaixo As suas expectativas Para o ano novo lunar Chinês aqui Me dizendo quais skins Você quer que chegue Se você espera Alguma coisa bacana Ok? Lembre-se de compartilhar o vídeo Deixar a sua inscrição aí Fique firme Fique forte Fique firme Fique firme Fique firme